Se eu te perguntar agora, de bate e pronto, qual é o melhor investimento do mundo disparado? Qual você responderia? No capítulo de hoje eu vou te dizer qual é o investimento mais importante que você tem que fazer. Repito, você tem que fazer caso, claro, você queira crescer na vida e fazer parte do grupo do 1%. Então se isso é importante para você, sente aí na curtida e vamos embora para a discussão. Reprograma o seu cérebro para que nós possamos crescer de um jeito muito mais rápido, muito mais acelerado e que a gente consiga de fato desfrutar da vida de um jeito mais intenso. Afinal, o que eu mais vejo por aí são pessoas de fato querendo, desejando ir para o próximo patamar, mas a própria pessoa se bloqueando sem ela ter sequer consciência disso. E eu vou te mostrar que isso é muito mais relacionado ao seu cérebro do que você imagina para que você consiga mudar o seu padrão cerebral para que aí sim você deslanche e que você cresça. Então sabe qual é o investimento mais importante que você precisa fazer? Você pode não imaginar isso, mas é em você. Não adianta nada você buscar investimentos das mais diversas fontes. Você primeiro precisa investir em você. O seu maior objetivo é tornar você um gerador de riqueza. Essa é uma verdade que vai doer para algumas pessoas, mas se você não gera nada, não há o que multiplicar. Não faz sentido você buscar investimentos externos. Se você ainda não é uma pessoa que gera riqueza, você é a fonte geradora de riqueza. E qualquer aplicação, qualquer outro investimento apenas multiplica. Repito, é você que precisa gerar dinheiro e não o investimento. Ele apenas multiplica. Em geral, as pessoas sabem o que elas precisam fazer para crescer, mas elas focam naquilo que elas não têm. Por exemplo, todo mundo sabe que precisa investir. Eu queria investir, mas eu não tenho dinheiro. Mas espera, você nunca vai ter dinheiro se você não gerar riqueza e se você não investir. Você vai ter que começar em algum lugar, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que descer o seu patamar, usar menos recurso, para que você tenha recursos que sobrem, para que você use para aquilo que você considera importante. Eu não consigo ir para a academia, não consigo deixar de ver o Netflix. O fato é, ou você abre mão daquilo que você come, ou você faz mais exercício para compensar. Algum sacrifício você vai ter que fazer para crescer. Não há como crescer sem sacrifício, sem abrir mão daquilo que não faz sentido, para você colocar na mão aquilo que efetivamente faz sentido. Agora, as pessoas não fazem isso porque elas estão sempre comparando o que acontece no processo. Ela prefere ter o prazer no processo, ao invés de ter o prazer no resultado final. E aqui é uma escolha que você tem que sentir. Aonde você quer sentir prazer? Se é prazer no processo ou se é prazer no resultado. Ah não, André, eu quero o prazer do resultado. Eu quero de fato crescer, eu quero emagrecer, eu quero qualquer coisa que seja. Então, você vai ter sim que abrir mão de alguns prazeres do processo. Ou pelo menos, trocar o prazer que você tem hoje neste seu processo. E o que eu quero dizer por processo? Processo é aquilo que você faz no seu dia a dia. É a rotina, é o que te leva ao resultado. Tem gente que fala, não, eu quero emagrecer, mas eu quero simplesmente emagrecer. Eu não quero ir na academia, eu não quero comer melhor, eu não quero nada. Eu só quero o resultado final. E se é uma pessoa que quer o resultado, mas não quer o processo, e obviamente ela nunca vai ter o resultado, porque o processo é o que leva ao resultado. E a vida, ela é feita de escolhas. Tem pessoas que de fato preferem o prazer do processo, ali o do curto prazo. Eu quero comer o que me dá vontade, eu quero gastar ao invés de investir. Tá tudo bem, a escolha é sua. Quem sou eu, inclusive, pra escolher o que é certo ou o que é errado, pra você fazer com o seu tempo, com o seu dinheiro, estes são os seus problemas. E a escolha de fato é sua, mas a consequência também é sua. E essa que é a real beleza do mundo. O fato é, você pode escolher, e o fato de não escolher, saiba que também é uma escolha. E nesse caso, só há duas opções. Ou você vai buscar o prazer do resultado, ou você vai buscar o prazer do processo, do curto prazo. E sabe qual é a resposta para 99% das pessoas? Eu acho que você já sabe, não é? As pessoas querem o prazer do processo, o prazer de curto prazo, e elas não abrem mão do prazer de curto prazo em prol de um prazer de longo prazo. E é por conta disso que elas não saem do lugar. Elas patinam, patinam, querem, desejam, mas elas não abrem mão. Pra você ter o prazer lá na frente, você precisa abrir mão de algum prazer deste momento atual. E isso, mais uma vez, vale pra tudo. Se você quer construir um relacionamento, às vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você queria fazer pra fazer algo com a pessoa, fazer aquilo em conjunto com ela. Se você quer um filho que tem educação, você vai ter que abrir mão do seu dinheiro pra educar o seu filho. Mas também abrir mão do seu tempo pra educar ele. Se você quer ter um corpo saudável, você vai ter sim que abrir mão de ficar largado no sofá, fazer aquilo que você quer pra fazer aquilo que você tem que fazer. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que a disciplina te coloca em ação. Mas isso, os 99% não fazem. Eu queria estar perto de uma pessoa, eu queria mudar de patamar, eu queria investir em um curso, eu queria investir no seu curso, André. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. São pessoas que não perceberam que se elas não abrirem mão de algo, elas nunca vão ter nada na vida delas. Elas vão ficar presas aonde elas já estão. Crescimento significa abrir mão. Abrir mão de prazer de curto prazo. Abrir mão de aquilo que você estava habituado a fazer pra fazer algo novo. Dar espaço pro novo, abrindo mão daquilo que não faz sentido. Ah André, mas isso é ruim demais, eu não vou ter prazer, eu vou sentir dor. Isso me dá medo, isso é um certo risco. Enfim, a mudança ela é sempre evitada em prol daquele conforto que nós estamos habituados e aqui nós chegamos ao ponto central. O que é de fato o nosso conforto hoje? Saiba que todos nós temos o nosso limite. Então sabe por que você ainda não passou daquele seu limite? Porque pra passar daquele limite existe o que eu chamo de pedágio. Sempre que você vai de um lugar pro outro, de um patamar ao outro, existe um pedágio a passar. Cada um tem o seu pedágio. Eu, por exemplo, pra pular de faturamento de X pra 2X na minha empresa, é um pedágio caro pra mim. Porque o meu faturamento é elevado pra pelo menos a maior parte das pessoas. Então pagar um pedágio pra mim é caro pra mim. Eu pago masterminds que são fortunas. Algo acima do razoável para o meu nível. E sim, é acima do meu razoável. E isso é óbvio, porque eu estou acessando um conhecimento do próximo nível que eu quero chegar. Não é um conhecimento do nível que eu estou. Então pra acessar algo além do meu nível, eu preciso me esforçar além do meu nível atual também. Apesar de óbvio, as pessoas não param pra refletir. Sempre existe um pedágio e este pedágio sempre vai doer. Afinal, é algo que vai além. É algo que você abre mão, às vezes, do seu tempo. Às vezes, de um investimento que você queria usar pra fazer outra coisa. 99% das pessoas olham e falam. Não, é irreal. É fora do racional. É fora do razoável pra mim. E por conta disso, elas não investem. E por conta disso também, elas não crescem. Ficam presas ao patamar que elas estão. Eu repito mais uma vez. O pedágio pro próximo nível é sempre um pedágio que você olha pra ele e fala. Eu não estou pronto pra pagar. Mas, obviamente, você não está pronto mesmo. Porque se você estivesse pronto, nem seria um pedágio. Se você quer ir pra um lugar e você já está naquele lugar, você não precisa pagar o pedágio. Você paga o pedágio quando você vai pra praia porque você ainda não está na praia. O pedágio está sempre entre os patamares que você quer atingir. E muitas pessoas não entendem isso. Elas falam, eu quero entrar nesse treinamento. Ah, mas ele é fora do razoável para o meu momento. Eu não tenho o recurso à disposição. Eu não tenho tempo pra fazer isso. E a lista não acaba. São pessoas que decidiram não abrir mão. E se você não abre mão, pra realmente pagar o pedágio, você não muda de patamar. Mas as pessoas, em geral, não fazem isso. Elas olham pra um pedágio que é irrealista pro nível delas. E elas falam, bom, não é pro meu nível. Então elas ficam presas no nível delas. Porque elas não aceitaram pagar o pedágio. Os pedágios estão aí à nossa disposição. São treinamentos, são mentorias, são masterminds. E eu ouço isso das mais diversas pessoas que tentam acessar os treinamentos do Brainpower. E falam, poxa André, eu até queria fazer, mas eu não tenho tempo. Ok, não está disposto a pagar o pedágio do tempo. Então, provavelmente, é uma pessoa que vai continuar presa aos padrões que ela tem. André, eu queria entrar, mas eu não tenho recurso pra isso. Naturalmente, um recurso, ele é consequência de você ser maior. Você precisa crescer. Pra crescer, você precisa aprender. Pra aprender, você precisa pagar os pedágios. As pessoas, em geral, têm um mindset que é muito equivocado. Que é de querer que os patamares diminuam pra que elas entrem. Ou seja, se eu quero acessar um patamar acima de mim, eu não quero que ele esteja lá em cima pra que eu me esforce pra subir. Eu quero que ele desça pra que aí eu acesse. Só que pensa comigo, qual é o sentido disso? Se você quer que um patamar desça pra você acessar, você não mais cresceu. O patamar que desceu, eu não quero que os patamares diminuam pra que eu entre. Eu quero é que eu fique mais forte, a ponto de que seja mais fácil pra mim chegar lá. Eu quero pedágios, sim, a cada vez maiores. Que eu, de fato, consiga acessar grupos mais exclusivos, treinamentos mais exclusivos, conhecimentos mais exclusivos. Mas é absolutamente o inverso que eu vejo das pessoas pensando. O problema das pessoas é que elas sabem que é aqui que elas querem chegar. É num nível acima, entrar num curso, entrar na Mastermind, fazer exercício, fazer esporte. Só que ela fica buscando sabe o quê? Ela fica buscando aqui no patamar dela, aqui embaixo. Por isso que o que mais a gente vê pela internet são truques, dicas, fórmulas pra você, de fato, crescer, pra você ter mais resultado, pra você ficar rico. Mas posso te dizer uma coisa? No seu nível atual, nada vai te levar pro seu próximo nível. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. O crescimento, ele envolve fazer as coisas de uma forma diferente. E se você ainda não está lá, é porque você não sabe como chegar lá. E buscar conhecimento no mesmo patamar que você está, de um jeito fácil, de um jeito acessível, que é do jeito normal que as pessoas fazem, não vai te levar aonde você ainda não está. Conhecimento pra chegar aqui, ele é exclusivo. Ele é menos acessível, porque poucos aceitam pagar o preço. E aqueles que pagaram, quando eles vão dividir, quando eles vão compartilhar, eles sabem o valor daquilo. E não só eles sabem, mas como eles estão buscando conhecimento de maior valor. Se você conhece pessoas de alta performance, você vai ver que elas estão acima, e investindo em coisas acima do patamar delas. E é por isso que elas crescem. É como se fosse uma osmose. Elas vão sendo puxadas pra cima, porque de fato, elas vão sempre olhando pra cima. Elas não olham pro patamar que elas estão, elas olham pra cima. É um norte de crescimento. Eu preciso aprender, eu quero aprender com quem está um patamar acima. E uma pessoa em patamar acima, custa mais do que pra mim é acessível. Custa mais do que pra mim é razoável. Mas é exatamente isso que faz com que eu consiga crescer de novo. O que te trouxe até aqui, não vai te levar até ali. E essa é a grande diferença do pobre e do rico. O pobre pega empréstimo, e o rico pega empréstimo também. Inclusive, os maiores empréstimos são de grandes empresas, de grandes pessoas. Porque eles captam dinheiro para investir, enquanto que o pobre pega dinheiro para gastar. Essa é a grande diferença. Aonde o dinheiro está sendo alocado? Será que é investimento ou será que é em gasto? Se você investir os seus recursos, incluindo tempo, incluindo dinheiro, para crescer, isso é o que te faz crescer. Esse é o ciclo do crescimento, que é uma escolha sua. Você pode escolher entrar ou não, mas se você entrar, saiba que a cada nível, a cada patamar, existe um pedágio que é e soará irrealista para você. Mas é assim que é. Se você aceita pagar esse preço, você tem a chance de crescer. Se você não aceita, você fica preso ao seu patamar eternamente. Tudo depende de quanto você está disposto a abrir mão. De se esforçar um pouco mais. De acordar um pouco mais cedo. De usar aquele dinheiro que você usaria, de repente, sei lá, para comprar alguma coisa, para se divertir. Mas falar, não, por estes seis meses, eu não vou fazer nada além de crescer, para que hoje eu me divirta um pouco menos, mas que no resto da minha vida eu consiga desfrutar. Isso é uma escolha. Não cabe a mim, não cabe a ninguém, só a você. Mas a escolha é sua, as consequências também são suas. E para a gente, então, concluir esse nosso bate-papo, se, e somente se, o seu objetivo for mudar o seu patamar em relação à sua performance, com muito mais intensidade, muito mais produtividade, muito mais energia, muito mais controle de você mesmo, muito menos procrastinação, muito mais foco, muito mais controle dos seus próprios padrões, porque você conhece o seu cérebro, sabe como criar os seus hábitos, atitudes, comportamentos, ou seja, os seus padrões cerebrais. Se não for isso, esquece. Agora, se isso é importante para você, neste caso, você está no lugar certo, na hora certa. Ontem, nós abrimos as inscrições para o Brain Lab, que é o treinamento mais completo do Brain Power, e nele, você vai passar por uma jornada customizada para você, ou seja, nós iremos avaliar quais são os seus padrões, e você vai receber um treinamento adequado aos seus padrões, ao seu perfil. Nós vamos montar as aulas de acordo com o que você precisa, e aí você passa por uma jornada na neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística, para que você realmente consiga ajustar, entender como você funciona, e criar novos padrões. Isso tudo passando por uma jornada apaixonante dentro do seu cérebro, e vai ficar muito claro, porque muitas coisas que você faz no seu dia a dia acontecem, inclusive o estresse, a ansiedade, a distração, a falta de foco, a procrastinação, a preguiça, tudo isso, ficando claro, é a primeira etapa para que você realmente passe a ter gestão disso, e crie novos padrões, no lugar desses, tendo muito mais gestão, não de você só, mas do seu tempo, que é o único nesse planeta Terra. Então, se você quer saber um pouco mais, como esse treinamento funciona, como é essa dinâmica, como é essa avaliação, esse diagnóstico, para que a gente possa, de fato, entregar um método que funciona para você, e assim você faz parte dos dezenas de milhares de alunos, que já participaram desse treinamento, então entra aqui em reprogrameseucerebro.com.br, e lá vai ter um vídeo que vai te explicar exatamente como funciona o treinamento, qual é o método, qual é o módulo, quais são os valores, quais são as garantias, e tudo isso, quais são os bônus, inclusive, porque é isso que vai fazer com que você consiga assumir o seu cérebro, para que você faça parte desse grupo, que é rumo ao 1%. O 1% das pessoas, que tem gestão dos padrões, que as representam, ou seja, você é, de fato, aqueles padrões que você cria, mas muitas pessoas criam padrões de forma aleatória, e se tornam preguiçosas, com falta de foco, com procrastinação, e ficam simplesmente desperdiçando a experiência de vida que elas teriam. Não sejam desses, rumo ao 1%. Conto contigo lá dentro, e é hoje que você assume o seu cérebro, afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até mais.